Com o eslogan Sua Notinha Vale o Notão, o programa Nota Tere Premiada foi lançado em fevereiro desse ano para conscientizar os cidadãos sobre a importância de pedir a nota fiscal, contribuir para combater a sonegação e também para aumentar a arrecadação do município. Nós vamos conversar com o secretário municipal de Fazenda sobre os desdobramentos dessa iniciativa. Essa foi uma demanda do nosso prefeito Vinícius Clausen, que pediu que a gente fizesse um programa de educação fiscal diferente. O grande diferencial desse programa é que a gente consegue premiar o ICMS e o ISS. A gente sabe que o ISS é competência municipal e o ICM é competência estadual. Com essa parceria entre estado e município, foi possível fazer um sorteio, um programa de educação fiscal diferente para a população. Próxima etapa vamos ter sim, dia 28 de dezembro agora, é a segunda etapa do programa. E assim ele segue, dia 6 de julho, dia 28, sendo sorteados todos que participam do programa Nota Tere. E como que foi a participação e o engajamento da população no primeiro semestre? O engajamento já foi bom, mas acredito que ele vai ser muito melhor. Nós tivemos quase 4 milhões de notas participando do programa. Vale destacar o seguinte, o contribuinte precisa somente se cadastrar nos sites. Se ele não se cadastrar no site, não tem como a inteligência montada por trás, identificada onde é o CPF dele, de qual nota, seja de ISS ou de ICM. Agora, vale ressaltar que essa iniciativa não beneficia só o contribuinte, né? Beneficia todo o município, toda a população. É um investimento que volta para a cidade. Isso aí, é muito importante essa visão, porque você está falando na economia do município, né? Quanto mais notas, quanto mais arrecadação o município tiver, ele participa melhor do que a gente chama do índice de participação do município, o índice de IPM. E com isso, vem através de repasse para o município mais recurso, tá? Mas o mais importante do programa é conscientizar o cidadão da importância de fazer, solicitar sua nota. É trazer a justiça tributária para todos, porque um comércio emite nota, o outro não. Isso a gente traz uma igualidade para todos, em condições de trabalhar de forma igual. Então, vamos lá.